Parabéns 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 Pelo teu amador Marquei a data No meu calendário Desejo Que você Seja feliz Parabéns Pelo seu Aniversário Hoje é um dia Tão lindo Meu amor está sorrindo, seu presente vou lhe dar É com a maior satisfação, eu lhe dou teu coração E vamos festejar, parabéns Parabéns pra você, meu amor Marquei a data no meu calendário Desejo que você seja feliz Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pra você, meu amor Marquei a data no meu calendário Desejo que você seja feliz Parabéns pelo seu aniversário Hoje é um dia tão lindo Meu amor está sorrindo, seu presente vou lhe dar É com a maior satisfação, eu lhe dou meu coração E vamos festejar, parabéns Parabéns pra você, meu amor Marquei a data no meu calendário Desejo que você seja feliz Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pra você, meu amor Marquei a data no meu calendário Desejo que você seja feliz Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pra você, meu amor